Fala galerinha, beleza? A Luide de volta com mais um vídeo pra vocês aqui. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas comprinhas que eu fiz aqui pro Fusca, né? São dois itens aí, bem legais. Um eu tava precisando já faz um tempinho e o outro é uma novidade aí, né? Então acompanha aí até o final do vídeo pra vocês verem quais são essas novidades e como que vai ficar aqui no carro, beleza? E mais um detalhezinho aí também. Eu vou estar também respondendo aí os comentários de vocês, que tá atrasado, né? Eu não consegui ainda terminar de responder e eu tô com bastante nomes de salves pra mandar. Aí eu vou estar mandando pra vocês aí nos próximos vídeos. Eu não sei qual vídeo eu vou estar mandando, mas eu tô separando todo mundo. Vou responder todo mundo primeiro pra poder mandar um salve geral aí, beleza? Então não se preocupem e desculpa aí mais uma vez pelo atraso, beleza? Então bora pro vídeo. Bom galerinha, então aqui continuando. O primeiro item que eu comprei é um item que eu já tava precisando, como eu disse, já faz um tempo. E eu vim enrolando pra poder trocar. Na verdade eu já tinha trocado essa peça uma vez, só que eu comprei uma peça que ainda era pior do que a que tava aqui no carro. E aí acabou não dando certo. Acabei voltando pra anterior e ficou até agora, né? E qual peça seria essa? É o regulador de voltagem ali do alternador, né? Pra poder carregar aqui a bateria, né? E fazer essa luz do painel aqui e acender. Acender não, apagar mais rápido, né? Sempre quando eu tô gravando algum vídeo aqui de rolê, né? Vocês ficam perguntando, né? Nossa, mas por que a luz aí da bateria demora pra apagar, né? Vocês tem que acelerar muito pra apagar e tal. É por conta dessa pecinha aqui, ó. Aqui a minha que ela tá gasta. E acaba gerando esse efeito, né? Aí agora eu comprei uma nova. Eu comprei dessa marca aqui, Gauss. Eu não, assim, conheço dessa marca, né? Assim, mas eu vi que na Brasília aqui, ela tem uma peça dessa. E tá funcionando certinho, né? Eu falei, bom, eu vou pegar aqui a mesma marca, né? O mesmo tipo de peça pra poder colocar aqui no Fusca também. E aí eu comprei e chegou ontem. E eu comprei pelo Mercado Livre mesmo. Acho que se eu não me engano eu paguei, não sei se foi 50, 60 reais, 70. Alguma coisa assim, em torno de 60, 70 reais, né? E eu vou tá colocando lá agora, né? Fazendo a substituição da anterior. Vou mostrar a anterior pra vocês como que tá também. E vamos ver se vai ficar bom, né? Ó, essa daqui, ó. Ela é assim, tá vendo? Aqui desse lado ela tem uma chapinha aqui, ó. Como se fosse um contato, né? Aí tem as escovinhas aqui embaixo, ó. Aqui no caso do meu, tá a gasto, né? Essas aqui tão novinhas. Aqui ele tem um fiozinho, né? Que conecta aqui e tal, todo o sistema. E aí na parte de cima aqui, ele tem essa... Esse dissipador aqui, tipo essa gradezinha aqui. Eu não sei se é só... É... Se é pra dissipar mesmo o calor, ou se é enfeite, se tem alguma função. E sim, não sei. E aqui tem o conectorzinho, né? Onde você coloca o cabo da luz do painel aqui. Então, sempre que for ativado a recarga da bateria, aí ele manda o sinal aqui pro painel pra apagar essa luzinha. Beleza? Então é isso. Vou tá fazendo a substituição lá e mostrando pra vocês aí, beleza? Mas agora, vou mostrar aqui pra vocês a outra peça, né? O outro item que eu comprei aí. Que é nada mais, nada menos do que a pedaleira do acelerador aí, ó. Aquela pedaleira suspensa, né? Que ela fica parecendo os carros modernos, né? Que o pedal ali acelera de cima pra baixo ali, né? Ele vem de cima pra baixo pra você poder acelerar, né? Ele fica suspenso ali. Não é igual o tradicional do Fusca e tal. Que é ali saindo do chão, do assoalho até em cima, né? E aí ela é uma peça de ferro, bem bonita, pesada. Ela tem aqui, ó, desse lado, essa chapinha com um furinho aqui na ponta. Que é onde você vai encaixar o cabo do acelerador, né? E aí ela passa por um eixo aqui, ó. E tem uma mola. Aí aqui essa mola faz o retorno, né, da pedaleira em si, ó. Então você acelera aqui, ó. E aí ela faz essa função, ó. De puxar aqui o cabo do acelerador ali atrás. Tá vendo? Então é bem legal. Bem inteligente aqui essa solução. E aqui embaixo ela tem esses dois furos. É onde você vai encaixar a pedaleira ali na pedaleira original mesmo. No conjunto original, né? Você vai... No meu caso aqui eu vou tirar o pedal roller, né? Que eu tô usando aqui da Amp. Que é aquele que tem aquela rodinha. E eu vou colocar essa daqui no lugar. Prendendo nos parafusos ali originais mesmo da pedaleira. Que vão presos ali no túnel, né? E aí ela já vai tá funcionando. Só conectar o cabo aqui do acelerador. E pronto. Até pra substituir o cabo do acelerador também. Eu acredito que seja mais fácil. Então, eu gostei bastante. Vou tá instalando aí essa semana no carro aqui. Pra gente testar. Na Brasília eu achei muito bom, né? Um resultado bem legal pra dirigir. Bem confortável. Ela é bem precisa também. Então, eu acredito que no Fusca vai ficar legal pra caramba também. Beleza? Então é isso, galera. Agora eu vou tá fazendo a substituição lá do reguladorzinho. E testando pra vocês aqui. E aí depois num próximo vídeo eu vou tá mostrando a pedaleira instalada também. Porque aí já dá um pouco mais de trabalho, né? Eu vou ter que tirar aqui a pedaleira e tal. Fazer essa instalação. Aí já dá um outro vídeo aí. E aí depois a gente sai pra dar um rolezinho pra testar os dois juntos. Tanto a pedaleira quanto o regulador. Beleza? Então, bora lá pra trás. Bom, galera. Aqui, ó. Fiz a substituição, né? Fiz não, né? Na verdade eu tirei aqui a peça antiga. E olha como que ela tá bem detonada. Tá vendo? Ela tem umas outras conexões aqui, ó. Aqui tem um conectorzinho. Que eu não sei pra que que serve. Aí aqui tem aquela mesma chapinha. Né? Aqui, ó. Já tem outro conector. Ou seja, são dois conectores aqui que eu não sei pra que que serve, né? Aqui em cima ela tem aquele conectorzinho padrão da luz do painel. Mas aqui ela é de plástico. Não sei. Não tem, assim, uma estrutura tão confiável igual a desse daqui. Não há diferença comparando um com o outro. Tipo, nossa, é muito diferente. E... Esse daqui, ó. Como que tá as escovinhas dele, ó. Tá vendo? Uma tá maior que a outra. Então as duas estão gastas. Não há diferença pra nova. As duas do mesmo tamanho. Novinhas, né? Aí eu vou tá agora colocando no lugar lá, né? Ela fica aqui. Nessa parte do alternador, né? Aí eu tirei os cabos ali. Depois que prender os parafusos, aí é só conectar novamente. Beleza? Então, bora lá. Bom, galera. Aqui, então, a substituição feita. Agora sim, a pecinha nova no lugar. Eu liguei os fios ali. E agora vamos testar, né? Vamos ver aí se ficou bacana. Se quando dá a partida no carro, realmente ela... É... Começa a carregar mais rápido. Apaga a luz do painel lá, né? Vamos ver como que vai ficar. O resultado aí. Bom, galera. Eu dei a partida aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês de novo daqui a pouco. Aqui o carro tá frio, né? Eu deixei ele estabilizar um pouco aqui, a marcha lenta. Mas, ó. A luz aqui tá apagada, né? Porque eu já dei uma aceleradinha. Mas aqui tá mostrando, né? A carga ali da bateria tá em 13 volts, né? É... Se eu acelerar um pouquinho, ela aumenta. E aí ela fica ali entre 13, 8, 13,9. Tá vendo? Não passa disso, né? Mesmo acelerando bastante, ela fica em 13,9. E aí conforme eu tiro o pé e deixo na marcha lenta, ela cai um pouquinho e fica ali em torno de 13. Agora tá segurando em 13,5, né? Enfim. Beleza. Nessa parte aqui tá ok, né? Ele tá regulando bem ali. Agora, na questão da luz aqui do painel, que eu achei que tá a mesma coisa, né? Não tá apagando do jeito que tinha que apagar rápido, né? Você pode ver, ó. Vou ligar aqui a chave. Beleza. Acendeu ali. Acendeu a luz do óleo, normal. Eu vou dar a partida, ó. Beleza. Ó, não acelerei nem nada. A do óleo apagou, tá vendo? E a da bateria continua acesa. Já era pra ter apagado já essa hora, já, né? Pelo menos nos outros carros que eu vejo aí. Você bate na chave, começa a girar o motor ali um pouquinho, ele já apaga, né? Aí eu tenho que dar uma aceleradinha, ó. Ó. Tô acelerando, mas é tipo, ainda assim não apaga. Tá vendo? Aí eu tenho que acelerar bastante, igual acelerava antes mesmo, ó. Pra começar a carregar. Se alguém souber aí como que arruma isso, tem que ligar mais algum fiozinho lá que eu não liguei, tem que fazer alguma outra coisa. Deixa aí nos comentários aí, porque... Não sei não como que arruma isso. Beleza? Mas, aparentemente, a peça tá funcionando bem, ó. Tá em 13,1 ali, ó. 13 conforme eu acelero. Ela sobe, mantém. Enfim. Mas, eu queria que aqui, né, apagasse rápido, né? Quando eu ligasse o carro, ele já apagasse, né? Mas, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, né? Ou tenha que fazer alguma coisa lá que eu não sei. Aí vocês deixam aí no comentário quem souber, né? A forma correta de ligar ali, se tá faltando alguma coisa, que aí eu acerto. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, do vídeo. Depois eu vou mostrar a pedaleira, né? Como que vai ficar aqui instalada, né? E a gente dá um rolezão aí. Fechou? Quem sabe até lá já tenha solucionado esse problema aqui, né? Da bateria. Aí eu mostro pra vocês também. Fechou? Então é isso. Tamo junto. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Compartilha, comenta aí o que você achou ou tá achando aí dos vídeos, né? E... Em breve eu vou tá voltando aí com mais também. Vocês sabem, né? Que eu tô na correria, né? Meio sem tempo, mas sempre que possível. Eu tô trazendo algum conteúdo pra vocês. Demorou? Então é isso. Até o próximo. Valeu. Tamo junto. Abraço. Abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto